e fala meu povo do canal caminhoneiro amigo muito bom dia a todos pessoal passando aqui pra avisar vocês hoje é quarta-feira dia 6 de julho 2022 tô aqui ó com o nome Maria José Eva Silvete Mauro José Genilson e Antônio Bastos né tô indo lá no correio pra enviar a camiseta pra esses pessoal aqui que dois foi ganhadores e o restante compradores da camiseta certo pessoal bora lá vem comigo até o correio vamos lá pessoal pessoal como eu já falei no início do vídeo aí né 10 horas 50 minutos 6 de julho para 2022 estamos subindo até o correio ali para gente levar ali as camisetas né do pessoal aí que já compraram e dos dois ganhadores é Maria José foi a ganhadora do mês 6 e o Mauro foi o ganhador do mês 5 certo é só para deixar avisado para vocês que teve ganhador aí que não entrou em contato então quem não entrou em contato já perdeu a camiseta tá já perdeu porque demorou demais a Maria José entrou em contato comigo ontem comigo ontem se ela tivesse deixado para entrar em contato hoje já teria perdido também e devido a esse imprevisto que aconteceu aí né no sorteio das camisetas dos aniversariantes do mês 6 e também do mês 5 e eu tô vendo aqui um jeito para fazer umas modificações aí e para não dar esse imprevisto aí que tá acontecendo né a pessoa dá o nome a gente sorteia faz tudo certinho sorteia e depois a pessoa não entra em contato para pegar o prêmio né só duas pessoas uma do mês passado e a outra desse mês a mulher do mês passado não entrou em contato e a mulher desse mês também não entrou em contato bom então eu tô vendo aqui certinho e vou fazer algumas modificações aí pessoal tá bom por isso que eu não mandei nada ainda do vídeo aí que eu falei que eu ia mandar por causa disso eu vou fazer umas modificações estamos levando aí a camiseta da Maria José Eva Silvete e José Genilson que é o comprador né que compraram as camisetas e o Antônio Bastos também o Mauro e a Maria José foram um ganhador certo eu acho que eu falei errado né Eva Silvete José Genilson e Antônio Bastos é comprador Mauro e Maria José foi os ganhadores tá pessoal então estamos indo ali no correio para deixar as camisetas lá vamos lá Amém. 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 Vaga aqui no correio. Isso aí pessoal, chegamos aqui no correio Vamos lá